Inspiration 4, é muito bom, conta a história dessa missão que acabou de ir agora, semana passada. Então foram quatro pessoas, e qual que é, por que que o Elon Musk, cara, tá um passo muito à frente dessa turma toda? Primeiro, ele orbitou a Terra, três dias. Caralho, deu quantas voltas? Deu, cara, quantas voltas quiser, 90 eu acho que no final, né? Caralho, que maneiro, né? Foi bastante coisa, hein? É, porque foram três dias, né, orbitando a Terra. Três dias orbitando a Terra. Três dias orbitando a Terra, é. Ele deu um foguetão, então já nervoso. Foi, Falcon 9, né, que é o foguete dele e tudo mais, e ele, então foi esse bilionário, aí foi uma menina recuperada de câncer, ela teve câncer nos ossos, foi com prótese e tudo. Que legal, cara. Aí foi uma, a Zion, que foi a quarta astronauta negra da história dos Estados Unidos, e um cara que é programador até, que foi o Cris, que ele, nesse caso, um, um, era assim, você entrava lá no São Judas, que é esse hospital, fazia uma doação, 10 dólares, e você tava concorrendo à viagem. Um amigo desse cara ganhou e deu a passagem pra ele, porque o cara não ia, entendeu? E aí eles foram, foi lançado quarta-feira passada até, lançou e tal, tudo bem, e pousou sábado agora. Sábado, eu vi que é um no mar, né, caiu no mar. Então, a dele é diferente, a dele faz o que a gente chama de splashdown, ela cai no mar, é a cápsula que cai no mar. Igual as Apolos. Igualzinhas Apolos, isso aí. E aí recuperaram, e ontem teve a mega festa dos caras lá. Mas eu fiquei sabendo que deu problema no cagadouro da nave. Deu problema? Dizem que o banheirão foi pro caralho. É mesmo, é? Cara, esse negócio do banheiro... Vou merda, hein, todo mundo. Esse negócio do banheiro é muito engraçado, cara, porque os caras tão lá e o pessoal só quer saber. Cara, e aí? Como que o cara faz? É, como que mija, como que é? Porque você olha, e é interessante, porque você olha a cápsula e tem câmera por dentro e tal, e você não vê nada, né? Nada, nada, nada. Não tem nada mesmo, assim, visível, entendeu? Então, primeiro, como que é o banheiro nessa cápsula? O banheiro é o seguinte, cara, é um aspirador. Vamos, resumindo, é um aspirador. Você põe na toba? Põe. Põe na toba onde você quiser. Tá situado, ó, Ivaldo. Vamos comprar um deles pra você, meu. Sucção. Você prau, frá, já dá uma... É por sucção. Vincada no zóio da goiaba, exatamente. É só o aspirador de cocô. Pô, é isso aí. Situação. É sucção. É sucção. Puta que pariu. Cara, suga o cu do cara. O foda quando botando o piro no... Boquete espacial. É isso aí. É sucção, cara. Você cagou não, mas foi estuprado pra caralho. Caralho, Sérgio. É isso, cara. Puta que pariu. Resumindo, cara, é um aspirador e, assim, você só tem uma cortininha que você... Pra se separar... Não é onde eles estão sentados ali. Eles têm que levantar dali e cagar. Só que, cara, a nave, ela tem três metros de diâmetro. Ou seja, aqui nós temos mais espaço que os caras. Temo, temo. Então imagina que eu vou aqui pro lado aqui, ó. Puxa a cortininha. Puxa o tubo. É mesmo que você pegar o teu aspirador de pó e botar na toba. É isso, né? Basicamente é isso. Mas se feder, fodeu. Não sei. Não tem que fazer, cara. É um depurador. Você sentadinho ali, puta cheira de difuso na nave. Mas aí o que... Ah, tem uma coisa dessa nave que foi muito legal, que foi o seguinte. Essa cápsula, normalmente, ela acopla na estação. Espacial. Isso. Só que eles não iam acoplar. Eles só iam ficar orbitando a terra. Então eles tiraram todo o mecanismo de acoplamento e colocaram uma cúpula. Pra galera ir ali e ver a terra. É, cara, as imagens... Tem as imagens aonde? Na Netflix. Ah, nesse. E tem na internet também. Que louco. Isso, nesse documentário. Não, mas... Esse foguete não foi... Não teve webcam nele? Ao vivo? Ao vivo, não. Ao vivo teve só no lançamento. É, no lançamento. Porque eu vi o lançamento. Daqui a pouco cortaram. Cortaram. Aí eu falei, caralho, que bosta... Então, mas é porque o cara, esse Jared, ele vendeu os direitos pra Netflix por causa do documentário. Entendi. Então agora na Netflix aí quer tudo. Cortaram do nada. Eu falei, que eu tava vendo? Sim, mas o legal é também, se pudesse, nas próximas missões... Colocar, né? Então... Não, a gente ficar assistindo na TV a galera. Ah, mas o cara vendeu direito, é? Não, pro documentário, ok. Documentário foi, mas tô dizendo assim... Tem previsão de... Você quer ver os caras cagando. É qual que é o objetivo do cara aí nesse turismo espacial também ou não? O objetivo é simplesmente turismo espacial e por isso que... Por que que ela tem esse nome? Porque ele quer inspirar outros caras que tem muita grana a fazer a mesma coisa. Então, cara, vai pro espaço, que é um negócio legal, e pega uma grande doa pra essas instituições de pesquisa e tal. Então ele tem essa visão aí pra esse negócio.